É aqui a primeira parada de quem quer viajar para o exterior Delegacia da Polícia Federal de Uberlândia Daqui são emitidos, em média, 150 passaportes por dia A capacidade do local é de até 200 atendimentos diários Nós estamos atendendo, em média, atualmente, 3 mil passaportes por mês A situação está tranquila A pessoa que necessitar de fazer um passaporte aqui em Uberlândia É só o tempo dela preencher os dados, efetuar o pagamento da guia E fazer logo um agendamento, que era para a data melhor para atender O processo começa na internet, preenchendo uma solicitação no site da Polícia Federal Entre as informações exigidas, um documento de identificação, CPF e certidão de nascimento Além do pagamento de uma taxa de R$ 257,25 Após todo o procedimento que é feito na internet A pessoa vai se apresentar aqui, vai apresentar os documentos Esses documentos vão ser todos conferidos E ela vai assinar e vai também colher os dados biométricos dela Aprovado, esse requerimento é enviado para a Casa da Moeda, no Rio de Janeiro Onde é confeccionado o passaporte Aqui na cidade de Uberlândia, em média, de 7 dias úteis Podendo ocorrer antes Assim que o passaporte chega no nosso posto E a gente dá entrada nele A pessoa, o requerente, recebe um comunicado no e-mail Informando que o passaporte já está disponível O agente da Polícia Federal orienta As taxas são emitidas apenas pelo site da Polícia Federal Por isso é necessário ficar atento a possíveis golpes O requerente do passaporte não necessita de um despachante ou de uma pessoa para auxiliar Ele tem condições de fazer todo o procedimento sozinho Infelizmente, alguns sites maliciosos, eles se infiltram na internet Colocam como, fazem pagamentos e eles aparecem com prioridade de pesquisa As pessoas entram nesse serviço achando que está acessando um site oficial da Polícia Federal E acabam fazendo pagamentos, transferências por PIX Para só depois perceberem que elas foram enganadas Muito fácil, só entrar na internet, preencher o cadastro Se dirigir para cá, recolher a taxa Tem planos aí, destinos? Europa em junho E mesmo com o passaporte em mãos, antes do embarque ainda é necessário fazer mais uma parada Isso porque muitos países exigem também o visto Que é uma espécie de aprovação para turistas e estudantes entrarem no país Por exemplo, para os Estados Unidos, um dos destinos mais procurados Esse processo é feito ainda no Brasil Já na Europa, a análise é feita durante a imigração no país ao desembarcar E é assim que, independentemente do destino, a rota é pelo planejamento O máximo de informação a ser apresentado só vai aumentar a chance de aprovação do seu visto Então, quanto mais preparado você estiver, quanto melhor o seu perfil Mais informações você conseguir nos fornecer Mais nós conseguiremos te ajudar Para poder apresentar um processo extremamente forte para o consul E assim aumentar a chance de ter um resultado positivo Nesta agência, o processo para conseguir o visto custa a partir de R$ 450 E pode variar dependendo do destino Já que cada país estabelece as regras e os critérios para permitir a entrada de visitantes E também do objetivo da viagem Na preparação para conseguir a autorização Estão a organização dos documentos necessários E até a preparação para encarar a temida entrevista na embaixada Que é o caso, por exemplo, do visto americano O consul que vai analisar o seu pedido de visto Quer analisar quem é você O que você faz E se você representa algum risco de se tornar um imigrante legal Então, a documentação, a maioria, é meio padrão Quem é você? Estratos bancários, imposto de renda, diploma para quem é estudante Certificado de casamento, de nascimento e assim por diante Mostrando quem é você, seu histórico de trabalho ou de estudos Mas claro, cada país também tem os seus formulários específicos Alguns mais, outros menos Mas tem os formulários específicos Que precisam sempre ser preenchidos e protocolados junto com a documentação Passaporte visto, ok Agora é aproveitar a viagem A nível de brasileiro, o maior volume acaba sendo Estados Unidos, Canadá e até a própria Austrália Os Estados Unidos, porque esses três países solicitam visto Para tanto turismo quanto estudo Os Estados Unidos é a preferência do brasileiro Para turismo, especialmente O Canadá e Austrália tem uma alta demanda de intercambistas O Canadá e Austrália tem uma alta demanda de intercambistas Obrigado.